Spencer na área, beleza família? Recentemente eu comecei aqui no canal a contar uma história em três partes do Hulk Planeta Hulk parte 1, Planeta Hulk parte 2 e agora nós vamos para a última parte Hulk contra o mundo, a HQ que encerra esse arco muito marcante do verdão da Marvel Hoje é o dia de falar dessa HQ que vocês tanto pediram, que ganhou a votação lá na comunidade do canal Hulk contra o mundo Então para você que está vendo esse vídeo não perder a próxima votação para decidir qual vai ser a HQ Que eu vou trazer aqui no quadro Entrando na História Se inscreve no canal, que aí você vai poder participar da votação que vai rolar lá na comunidade, beleza? E também entra no meu canal de transmissão no WhatsApp que está aqui na descrição Lá eu mando também o link da votação, beleza? Então já entra lá, que eu fico mandando mensagem para vocês, avisando tudo Vocês vão saber de tudo pelo canal de transmissão no WhatsApp, beleza? E já que eu falei da descrição, na descrição também está o meu app roxo Onde eu faço lives vendo filme, fazendo cheerleaders com convidados e tal É tudo lá, beleza? As lives que eu faço Hulk contra o mundo é uma das HQs mais famosas do Hulk e da Marvel Eu sinceramente prefiro o planeta Hulk Que eu já contei para vocês aqui na parte 1 e 2 O planeta Hulk eu acho melhor do que o Hulk contra o mundo Mas Hulk contra o mundo também é legal, é bacana E se você que está aí agora não viu a parte 1 e a parte 2 dessa história Vai lá no meu canal ou vai no link aqui na descrição que eu botei Eu botei o link da parte 1 e da parte 2 aqui na descrição Só ir lá no link para você ver o que aconteceu anteriormente nessa história, beleza? E agora vamos entrar na história de Hulk contra o mundo Na segunda parte dessa história nós presenciamos um dos momentos mais trágicos da vida do Hulk Ele perdeu milhões de inocentes da população do planeta que ele acabara de virar rei E ainda perdeu a sua esposa grávida em seus braços Ela morreu em seus braços E tudo isso graças à explosão que a nave, que os próprios iluminatis usaram para mandar o Hulk para o espaço E isso fez com que o Hulk ficasse com muita raiva e quisesse fazê-los pagar Então o Hulk e seus companheiros de guerra de Sakaar se preparam e vão até a Terra para pegar os iluminatis Porém, antes de ir para a Terra, o Hulk vai até a Lua, onde fica o Quartel General dos Inumanos E quem é o Rei dos Inumanos? O Raio Negro, um dos membros dos iluminatis que decidiu mandar o Hulk para longe no espaço Para quem não sabe, o Raio Negro, além de ser o Rei dos Inumanos, ele é o mais poderoso dos inumanos E dentro de seus poderes tem super força, ele aguenta carregar cargas de mais de 75 toneladas Maluco é forte E o seu grito supersônico, que é muito destruidor Só um barulho da boca do Raio Negro já pode causar uma destruição, tipo Se ele falar baixinho Ele destrói uma cidade inteira É muito potente o som que sai de sua boca Se ele gritar então, filho, aí ele pode destruir um país inteiro E o Hulk então foi até a Lua para poder pegar o Raio Negro e começar o seu plano de vingança E chegando na Lua, o Hulk já encontra o Raio Negro e a sua esposa Medusa E a Medusa vendo que o Hulk quer acabar com o Raio Negro Ela já começa a tentar desmotivar o Hulk Ela começa a falar como o Raio Negro é boladão Com um barulhinho da boca dele já pode destroçar o corpo do Hulk Começa a encher a bola do Raio Negro Ficar falando para o Hulk, desiste Não tem como tu ganhar do Raio Negro Parece que todos os companheiros de batalha do Raio Negro Gostam de avisar ao adversário qual o poder do Raio Negro, né? A Medusa fez isso aqui O Reed Richards fez isso em Multiverso da Loucura Os caras adoram falar pelo Raio Negro Mas aqui não fez muita diferença Porque o Hulk já sabe das habilidades do Raio Negro Ele já conhece o Raio Negro Mas ele não quer saber Ele quer vingança contra aqueles que fizeram ele sofrer O Hulk parte para cima do Raio Negro Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa O Raio Negro fala baixinho Chega E só esse chega do Raio Negro Já é capaz de mandar o Hulk lá para longe da lua Só essa falazinha do Raio Negro Chega Já mandou o Hulk para longe Olha como o grito do cara é potente Nem grito, né? Qualquer som que sai da boca dele Olha como é potente Porém, isso não foi o suficiente para parar o Hulk O Hulk levanta Volta para cima do Raio Negro Boladão E fala Eu não vim até aqui por um sussurro Eu quero ouvir você gritar Hulk tá boladão Então a história nos leva para o planeta Terra Até uma base militar dos Estados Unidos Onde eles identificam uma explosão na lua Explosão na lua quer dizer que o Raio Negro realmente gritou Para eles detectarem uma explosão Então quando todos menos esperam O Hulk começa a fazer um comunicado à Terra de sua nave O planeta inteiro está ouvindo ao aviso do Hulk O Hulk diz nesse comunicado Que os tais heróis da Terra são monstros Que o Reed Richards, Raio Negro, Homem de Ferro e Doutor Estranho Mandaram ele para o espaço Expulsaram ele da Terra Para um planeta chamado Sakar Onde ele foi feito de escravo Que ele sofreu E quando ele deu a volta por cima lá A nave que os Illuminatis usaram para mandar ele para lá Explodiu e matou milhões de inocentes Incluindo a esposa grávida do Hulk O Hulk contou essa história toda para a galera Para eles saberem o que os Illuminatis fizeram ele passar E o Hulk avisa para a população de Nova York Que eles têm apenas 24 horas para evacuar a cidade Todo mundo lá tem 24 horas para ir embora E ele quer encontrar lá somente o Homem de Ferro O Reed Richards e o Doutor Estranho Que são os que faltam para ele cumprir a vingança E que se depois das 24 horas Esses três membros dos Illuminatis não estiverem lá Estiverem se escondendo, fugindo dele Ele vai esmagar o planeta inteiro do jeito que ele fez com o Raio Negro Aí ele pega o corpo do Raio Negro Não morto Ele só mostra o corpo do Raio Negro Todo destroçado, todo zoado Que o Hulk arregaçou o Raio Negro E o exército americano identificou uma explosão na Lua Ou seja, o Raio Negro gritou E nada aconteceu com o Hulk Ele está inteiro aqui, cheio de raiva, de boa ainda Sem nenhum arranhão Ele amassou o Raio Negro O mais poderoso dos inumanos E depois desse aviso amedrontador do Hulk Começam as 24 horas que Nova York tem para ser evacuada Então todos os heróis de Nova York Começam a evacuar a cidade o mais rápido que eles podem Homem-Aranha, Mulher Hulk, Luke Cage, Miss Marvel E tem uma página dessa HQ aí Que mostra a cidade sendo evacuada Que eu achei muito engraçado Eu queria compartilhar aqui com vocês E essa página mostra as falas dos cidadãos Enquanto estão saindo da cidade Tem um desenho que mostra uma garota Com uma gata nas costas Aí tem a caixinha de fala E está escrito Miau Fala do gato Miau Aí tem uma criança que olha para o Homem-Aranha e fala Homem-Aranha Caralho Homem-Aranha E tem outro cara que fala Vou processar todo mundo Vou processar todo mundo Eu achei muito engraçado essas falas aí Eu achei muito engraçado E enquanto os heróis de Nova York estão lá evacuando a cidade às pressas O Homem de Ferro e o Reed Richards vão pedir ajuda para o ser humano mais poderoso do planeta Robert Reynolds Conhecido como Sentinela Para quem não sabe, o Sentinela é um personagem do universo Marvel Que tem um poder equivalente a mil sóis explodindo Mano, um pedacinho do sol já ia matar a galera aqui na Terra E o cara tem um poder de mil sóis explodindo Olha o nível de poder que esse maluco tem Porém, ele é mentalmente instável Porque ele tem esquizofrenia dissociativa Apresenta múltiplas personalidades Como o Cavaleiro da Lua, por exemplo E ele também é agorafóbico Que pra quem não sabe, é o medo de enfrentar grandes espaços abertos Ou lugares públicos E olha bem, família O cara é o ser humano mais poderoso do planeta E é agorafóbico Tem medo de lugares abertos, em público e tals Olha que combinação perigosa Imagina o cara Mais poderoso do planeta inteiro Ao ar livre, cheio de gente perto dele E a fobia dele começa a atacar E ele com aquele poder todo Olha a bosta que pode dar Na HQ Os Novos Vingadores, volume 36 Apareceu um monstro chamado Vaco Que matou milhares de inocentes E ainda rebocou o Hulk na porrada E depois, o Robert, o Sentinela Descobriu que o Vaco era ele mesmo Uma de suas múltiplas personalidades Então isso abalou o Robert E fez com que ele se isolasse da sociedade Ele tem medo de que isso possa acontecer de novo E ele acabar matando o inocente de novo Por conta da sua esquizofrenia Ou dele não conseguir controlar esse poder todo E pra vocês terem noção Do estrago que o Sentinela pode fazer A personagem Carla Sofen A Rocha Lunar Já afirmou Que o que a Wanda fez A Feiticeira Escarlate Fez lá no Dinastia M De falar No More Mutants E apagar todos os mutantes Da face da Terra da realidade Não seria nada comparado Ao que aconteceria Se o Sentinela perdesse o controle Olha o nível disso, família A Wanda apagou os mutantes Da realidade E a Rocha Lunar falou Que isso não seria nada Comparado ao que o Sentinela Faria se perdesse o controle Olha o nível desse cara Olha o nível O cara é fora da patroa Então o Reed Richards E o Tony Stark Começam a tentar convencer o Robert A ajudá-los contra o Hulk Eles falam que ele só tem chance Se o Robert ajudar Porque o Sentinela Além de ser muito poderoso É amigo do Hulk O Hulk se acalma Quando tem a presença do Sentinela Que ele é amigo dele O Robert Aceita ajudá-los Porém Antes de ir Ele pede pra trocar uma ideia Com o Tony Stark Conversar um pouco com ele Aí a história corta Mas sem mostrar pra gente Ainda qual foi essa conversa Do Robert com o Tony Stark A história nos leva de volta Para os heróis Que estão evacuando Nova York E mostra que eles conseguiram Evacuar Todas as 5 milhões De pessoas Em 23 horas Faltando uma horinha Eles conseguiram evacuar Os 5 milhões de Nova York E quando eles menos esperam Aparece uma luz dourada Voando no céu Em direção a eles E o Homem-Aranha Vê a luz chegando Até eles e fala Galera Pode ficar tranquila Que o nosso guardião dourado O Sentinela Chegou Aí a luz se aproxima E não é o Sentinela É o Homem de Ferro O Homem de Ferro Na Hulk Buster A armadura feita Para conter o Hulk Aí o Homem-Aranha Fala pro Homem de Ferro Ô Tony Sem ofensa Mas eu tava esperando Ver o Sentinela Tu não foi buscar ele? Cadê ele? E o Tony responde Calma que o Sentinela Vai vir quando for a hora certa E agora Que os heróis conseguiram Evacuar Nova York inteira O Hulk decide Que é hora de partir Pra porrada Então ele sai da nave dele E vai direto pra Nova York Onde ele começa Uma trocação de porrada Sincera Com um Homem de Ferro Dentro da Hulk Buster E a luta tá sendo transmitida Pra todo mundo A galera tá lá vibrando Torcendo pro Homem de Ferro Que começa na vantagem O Homem de Ferro Começa a rebocar o Hulk É a galera lá vibrando Mas tem uma parcela Que tá torcendo Pro Hulk O Hulk conta a história Do que os Iluminados fizeram E eles pegaram raiva Começaram a torcer pro Hulk E como eu falei O Homem de Ferro Começa na vantagem Começa a enfiar porrada No Hulk e tal Daí então No meio da luta O exército americano Decide Se meter na luta Foram meter o nariz Onde não foram chamados E eles começaram a lançar Mísseis no Hulk Aí começaram a explodir O Hulk com mísseis e tal E aí a explosão Dos mísseis Fez com que o Hulk Lembrasse da Caiera morrendo Na explosão E sacar fogo subindo E ele lembrando do fogo Que matou a esposa dele Em seus braços E isso vai deixando ele Muito irritado E como vocês sabem Quanto mais irritado ele fica Mais forte ele também fica E ele foi ficando Muito irritado Muito irritado E ele chega a gritar Pro Homem de Ferro Você Você matou ela Fica boladão Hulk E aí o Hulk Parte pra cima do Homem de Ferro Leva ele pra um prédio E começa a rebocar O Homem de Ferro Na porrada O Hulk Maceta o Homem de Ferro Até demolir o prédio Todo em cima dos dois Aí quando os outros heróis Vão lá Vê o que aconteceu Depois que o prédio Demoliu Eles encontram O Homem de Ferro Apagado no chão Com a armadura Toda destruída E o Hulk Com mais raiva Do que nunca Boladão E eu queria destacar aqui Essa arte do John Romita Jr Tá sensacional O Hulk com essa cara De psicopata maluco Babando de ódio Essa arte tá maravilhosa Eu adorei Olha só Muito bem feito Tá maluco Palmas para o John Romita Jr Palmas Então Nesse momento aqui O Hulk já derrotou Dois membros dos Illuminatis O Raio Negro E agora o Homem de Ferro A história então nos leva Para o Sancto Sanctorum O Templo do Doutor Estranho E lá estão o Doutor Estranho O Punho de Ferro O Ronin E a Echo E o Doutor Estranho diz Que está dando início Ao encantamento Que vai fazer com que ele consiga Entrar na mente do Hulk Para tentar acalmar ele Porém esse feitiço Só vai funcionar Se o Hulk permitir Que o Doutor Estranho Entre na mente dele Coisa que o Hulk Não vai fazer Porque ele tá cheio de ódio Ele quer acabar com o Doutor Estranho Então ele nunca vai deixar O Doutor Estranho entrar Então a história volta lá pro Hulk Que acabou de derrotar o Homem de Ferro E o Luke Cage fala para os outros heróis Ô galera O Hulk é brabo Mas ele é só um Vamos pra cima dele Vamos rebocar o bicho Eis então que surgem Os companheiros de guerra De sacar do Hulk Heroin Korg Eloy Mickey E o ninhada E quando vai começar A trocação de porrada Dessa galera toda A mulher Hulk chega E para tudo A mulher Hulk A Jen É prima do Hulk Do Bruce Banner Então ela tenta conversar com ele Pra tentar acalmar ele Mas o Hulk não quer saber de conversa Ele arregaça a mulher Hulk E parte pra cima dos outros heróis No puro ódio E a mulher Hulk Fica tão em choque Com o tamanho da raiva Do Hulk Que ela tá lá caída Com o olho roxo Toda machucada Ela olha pro Hulk E fala Que Deus nos ajude Então começa uma batalha Entre o Hulk E os seus parceiros de guerra Contra os atuais Vingadores da Terra Que é esse grupo Que o Hulk tá lutando Que é o Luke Cage O Homem-Aranha Miss Marvel Wonder Man Mulher-Aranha E Leonard Samson E no meio da trocação de porrada A Mulher-Aranha fala Ô gente Nós não vamos conseguir Derrotar eles assim na porrada Vamos perder E a Miss Marvel responde Beleza A gente pode até perder Mas o que a gente precisa mesmo É ganhar tempo Pra ver se o Reed consegue Pensar em alguma coisa Em alguma solução O Reed Richards Que é o homem mais inteligente Do mundo O homem mais inteligente Do universo Marvel inteiro Então a história nos leva Para o Edifício Baxter O Edifício do Quarteto Fantástico Onde tá o Reed Richards Construindo um satélite Com a ajuda do Coisa O Tocha Humana A Mulher Invisível O Pantera Negra E a Tempestade dos X-Men Então o Hulk Esmaga os Vingadores E vai até o Edifício Baxter Pra pegar o Reed Richards Chegando lá Começa uma trocação De porrada forte O Tocha Humana Lança uma rajada de fogo Intensa no Hulk Pra acabar com o bichinho E o Hulk consegue Apagar o Tocha Humana Hã? Apagar? Apagar o Tocha Humana Isso aí foi sem querer Hã? Hã? Daí o Coisa Fica irritado Parte pra cima do Hulk Usando a sua famosa frase Tá na hora do pau Mas aí quem toma um pau É o Coisa Porque a luta até começa Equilibrada Mas aí o Hulk Acaba com o Coisa Gente Vou falar uma coisa pra vocês O Coisa É freguês do Hulk É freguês Vocês vão ver isso Conforme esse quadro For indo pra frente O vácuo trazendo mais HQs Vocês vão ver com o tempo Que o Coisa é freguês do Hulk É freguês E quando o Hulk Tá prestes a finalizar o Coisa Acabar com ele Surge uma luz dourada E o Hulk fala Sentinela Você aqui E aí o Hulk vai Mete a mão no Sentinela E vê que é o Reed Richards Usando luzes Pra tentar Dibrar o Hulk Ludibriar ele Não era o Sentinela Daí o Hulk Começa a enfiar porrada No Reed Richards A Mulher Invisível Tenta ajudar Mas não dá O Hulk Acaba com o Reed Richards Então quem aparece Pra tentar conversar com o Hulk E tentar acalmar ele Rick Jones E pra quem não sabe Rick Jones É um personagem Do Universo Marvel Que é um dos melhores Amigos do Hulk Se não o melhor amigo Rick Jones era o jovem Que tava lá Num campo de experimento De testes de bomba gama E aí foi lá Que o Bruce Banner Conheceu ele Quando ele foi lá Salvou o Rick Jones Foi afetado pela explosão E acabou virando o Hulk O Hulk só existe Por causa do Rick Jones O Bruce Banner Só virou o Hulk Porque ele foi lá Salvar o Rick Jones De ser acertado Pela bomba gama E depois disso O Rick prometeu Jurou a ele mesmo E ao Bruce Que ele jamais sairia Do lado do Hulk Do Bruce Banner Em gratidão Por ele ter salvo A vida dele E nesse momento Que o Rick Jones Começa a tentar Conversar com o Hulk O Hulk se acalma Porque ele gosta Do Rick Jones E é nesse momento Que o Doutor Estranho Veu uma brecha Pra tentar entrar Na mente do Hulk Agora que ele tá Se acalmando Mas ele não conseguiu O Hulk conseguiu evitar Que o Strange Entrasse na mente dele Então quem aparece Tentando dar um fim De uma vez no Hulk O General Thunderbolt Ross Um dos maiores carrascos Da vida do Hulk O cara que mais odeia o Hulk O General Ross Chega com seu exército Vários helicópteros militares Com 10 toneladas De adamantio E ele começa a metralhar O Hulk Com esse adamantio Pra quem não sabe O adamantio É um metal praticamente Indestrutível Do universo Marvel Foi do adamantio Que foi feito As garras do Wolverine Por exemplo Que são indestrutíveis E o General Ross Começa a metralhar o Hulk Com 10 toneladas De adamantio E o Hulk Ser metralhado Por todo esse adamantio Consegue abrir Uma brecha À força Para que o Doutor Estranho Conseguisse entrar Na mente do Hulk Então dentro Da mente do Hulk O Doutor Estranho Começa a conversar Com o Hulk Faz ele se transformar De volta em Bruce Banner Começa a conversar Com ele Tentar acalmá-lo O Doutor Estranho Tenta fazer com que O Banner deixasse ele ajudar O Banner vai caindo No papo dele Só que não Porque quando O Doutor Estranho Acha que conseguiu Ele abaixa a guarda O Banner pega os braços dele Se transforma no Hulk E quebra os dois braços Do Doutor Estranho E esse feitiço do Doutor Estranho Tá conectado com o mundo real Ou seja Mesmo que o Hulk Tenha quebrado os braços dele Dentro da mente do Hulk Isso reverbera Na vida real E o Strange Realmente tem os dois braços Quebrados Fora da mente do Banner Na vida real Então o Hulk Acorda do trânsito Do Doutor Estranho E arregaça Todos os helicópteros Do General Ross E o próprio General Ross Hulk acaba com o Geral E logo depois disso O Heroin Do grupo de guerreiros De sacar do Hulk Consegue quebrar o feitiço Do Sancto Sanctorum Pra poder encontrar O Doutor Estranho E pegar ele Mas antes que ele pudesse entrar Quem aparece pra lutar Vunho de Ferro Ronin E a Echo Começam a trocar porrada Com o Heroin A Eloy E os robôs deles Mas são derrotados facilmente Muito rápido Porém O que o Heroin E a Eloy Não sabiam É que o Doutor Estranho Tava apelando Ele invocou E tomou os poderes De um demônio Do universo Marvel Chamado Zon O Estranho Fica apelão pra cacete Com os poderes Desse demônio Ele reboca o Heroin Reboca a Eloy E vai até o Hulk O Strange até fala Estranho esmaga Pra provocar o Hulk O Heroin ainda fala Pro Doutor Estranho Strange Agora você foi muito longe Você invocou esse demônio Pra tentar salvar O seu planeta Mas você vai acabar Matando as pessoas Que você quer proteger Mas o Doutor Estranho Não quer nem saber Ele começa a rebocar O Hulk na porrada E ele reboca Ele maltrata o Hulk Pega o Hulk Joga pra lá Joga pra cá Enfia a porrada no Hulk O cara começa a maltratar o Hulk Porém Enquanto o Strange Tá lá jogando o Hulk De um lado pro outro Ele tá destruindo a cidade Tá arregaçando Todos os prédios E tals E tem gente lá ainda Que se recusou A sair da cidade Pra poder ver A batalha do Hulk Contra os heróis E o Strange Quase mata esse pessoal Só não mata Porque o Hulk Protegeu eles E quando o Strange Vê que o Hulk Salvou o pessoal Do estrago que ele mesmo fez O Hulk ainda fala Eles estão seguros Mas não graças a você Aquilo abala o Strange Ele fica tipo O que eu tô fazendo Eu quase matei as pessoas Que eu queria proteger Aí o Hulk Aproveita esse momento De fragilidade do Strange E reboca ele na porrada Começa a amassar o Strange Ele expulsa o demônio Do corpo do Strange Na base da porrada No punho Ele não matou os heróis Porque ele tinha um plano Para eles Ele pegou todos os heróis Que se opuseram contra ele Botou um dispositivo de choque Super potente em seus peitos Do jeito que fizeram Com o Hulk em Sakaar Fez dos heróis Os seus escravos Pegou o estádio de futebol E fez uma arena de batalha Como a que tinha em Sakaar E agora Ele vai botar os Illuminatis Para batalharem entre si Para eles matarem uns aos outros E se eles se recusarem Choque neles Eu vou dar choque no seu sistema Então agora Com todos os heróis Presos e escravizados Pelo Hulk Ele mesmo O Hulk Bota alguns humanos Para darem depoimentos Contra os heróis Dos Illuminatis Falando que eles são Um perigo para a humanidade Uma mulher fala Que o Raio Negro Junto aos Inumanos Entraram em ação E acabaram matando O marido dela Outro homem Fala que o Homem de Ferro E o Reed Richards Fizeram com que O seu tio morresse E uma garota E uma garota fala Que o Doutor Estranho Bebeu a alma de um demônio Que foi o que aconteceu Agora há pouco E quase natou Vários inocentes E o Hulk Aparece e fala Agora vocês sabem Como é parecer um monstro Por conta de uma história Sem contexto Porra Porque isso várias vezes Aconteceu com o Hulk Taxaram ele como um monstro Que é um perigo para todo mundo Pegando histórias Sem contexto Para manipular E fazer parecer Que ele é uma ameaça E ele provou Que isso pode ser feito Com qualquer herói Para taxá-los de monstros Então o Hulk Bota na arena O Tony Stark Sem armadura O Reed Richards Todo zoado E o Doutor Estranho Com os braços quebrados Sem poder fazer Nenhuma magia E bota eles Um para atacar o outro Para tentar fazer Com que eles se matem Então Vendo tudo isso Quem decide Entrar em ação De uma vez O Sentinela E aí a história Nos mostra Qual foi a conversa Que o Sentinela O Robert Teve com o Homem de Ferro Lá no começo Que não nos mostraram O Sentinela Falou para o Tony Que ele tinha medo De batalhar contra o Hulk Não por medo do Hulk Mas por medo de si próprio Porque se ele batalhar Contra um oponente Tão poderoso Quanto o Hulk Nessa época A quantidade de poder Que ele teria que usar Ia ser um risco Para todo mundo Porque ele é muito poderoso Se ele perder o controle Mesmo que por um milissegundo Seria um risco Para toda a população E isso deixa ele apavorado Atiça agora A fobia dele Então o Tony Disse para ele Que querendo ou não Ele tem essa responsabilidade É um risco Que ele precisa correr Se ele quiser salvar Todo mundo Então o Sentinela Decide Que chegou a hora De assumir Essa responsabilidade E partir para cima Do Hulk Para resolver Essa parada aí Daí nós vemos O Hulk Falando para os Illuminatis Que ele E os seus parceiros De guerra Não foram até a Terra Querendo vingança E sim justiça Ninguém na Terra Morreu Pelas mãos do Hulk Ou de seus parceiros E nem ninguém vai morrer Eles não vão matar ninguém Mas que eles vão garantir Que ninguém na Terra Esqueça Do que eles realmente são Mentirosos Traidores E assassinos Reed Richards Tenta falar para o Hulk Que eles não botaram Bomba nenhuma na nave Mas o Hulk não quer saber Ele não quer dar ouvidos E ele diz que vai transformar Nova York inteira em pó Do jeito que eles fizeram Com o Sakaar E o Tony Stark diz Orra A gente já tentou te falar Várias vezes Mas você não quer escutar Nós não botamos Bomba nenhuma na nave Mas o Hulk Tá um pouco se lixando Ele não quer saber Não quer ouvir Não quer papo Eis então que surge O Sentinela Pronto para a ação E ele destrói A nave do Hulk E daí pega o Hulk E leva ele para longe Para sair na porrada Com ele E o Hulk fala Sentinela Você não quer essa briga E o Sentinela fala Não Eu quero sim Porque você é o único Que eu posso bater assim E aí o Sentinela Começa a bater no Hulk Com toda a sua força Porque ele sabe Que o Hulk É o único adversário Que o Sentinela Pode se soltar Botar o seu poder Para fora Enfiar a porrada nele Que o Hulk vai aguentar E o Sentinela Saber que ele pode Se soltar de verdade Sem ter medo Deixa ele sedento Por briga Ele quer muito Sair na porrada E liberar o seu poder E aí galera Nós vemos uma das batalhas Mais badass Das histórias em quadrinho O Hulk no puro ódio E o Sentinela doido Para mostrar o seu verdadeiro potencial E os dois saindo na porrada Um com o outro Essa batalha é épica Os dois batendo Mais forte que podem Um no outro Aí tem uma hora que aparece o Sentinela Com a cara cheia de sangue E ele rindo Tipo ele está se divertindo Com essa porradaria toda Ele está adorando se soltar Ele até fala para o Hulk E me diz Bruce É sempre tão bom assim Quando você solta o seu poder Tipo caraca Eu estou adorando Mostrar o meu poder de verdade E irmão Eles arregaçam tudo Uma das batalhas Mais destrutivas Que eu já vi E o nível de energia Vai subindo Subindo Os dois botando para fora O máximo que eles podem De poder Energia Tudo E chega uma hora Que eles liberaram Tanto do seu poder Que ambos voltam Para a sua forma normal O Hulk Se torna o Bruce Banner E o Sentinela Se torna o Robert Reynolds Porém O Robert desmaia E o Bruce Banner Continua em pé Queria falar nada não Mas teve um vencedor Eu venci Então o Rick Jones Vendo que o Hulk Voltou a ser o Banner Ele vai lá falar com o Banner Tipo caraca mano Finalmente você voltou Bem vindo de volta E o Mick Do grupo de guerreiros Do Hulk de sacar Olhando que o Hulk Se tornou o Banner Ele fica irritado Ele fica não Cadê o Hulk Ele tem que voltar aqui Tem que fazer os heróis pagarem Aí ele vai apunhalar o Banner Para fazer ele se transformar De novo no Hulk E o Rick Jones vê Joga o Banner para o lado E ele é apunhalado Pelo Mick E o Banner vendo isso Fica muito irritado E se transforma No Hulk de novo Ele parte para cima do Mick Para acabar com ele Os guerreiros de sacar Seguram o Hulk Contendo ele Para não deixar ele Acabar com o Mick Daí o Mick fala Que ele sempre tem que fazer O Hulk lembrar Do propósito dele Que é seu filho de sacar O guerreiro supremo Que vai defender o seu povo Ele diz que depois Que o Hulk matou O Rei Vermelho Ele virou um rei E quis acabar com a guerra Começar a paz Com a rainha A Kayera Aí ele diz que o Hulk Não foi feito Para ser um pacifista O Hulk tem que ser Um guerreiro monstro Querer resolver as coisas Na porrada E ele diz Que um certo dia Ele O Mick Viu os imperiais Botando uma bomba Na nave Dos Illuminati Que explodiu E matou geral Os imperiais Botaram essa bomba Querendo se vingar Pelo Hulk Ter acabado com o Rei Vermelho E o Mick Viu isso E não fez nada Porque ele pensou Beleza Vou deixar de botarem essa bomba Que vai matar a galera Vai deixar o Hulk nervoso E ele vai voltar A ser aquele monstro De puro ódio Cara O Mick O parceiro de guerra Do Hulk Ele viu os imperiais Botando a bomba E não fez nada Ele deixou A bomba matar A esposa do Hulk Grávida E milhões de inocentes E quando o Hulk Ouve isso É um baque Ele fica desolado E ele fica Muito Muito Irritado Mas você não está entendendo Ele fica Tão irritado Que ele começa A expelir Energia gama De uma forma Que ele começa a brilhar Essa energia verde dele Do corpo todo Tipo Ele está expelindo Tanta energia Que ele está brilhando De puro ódio E ele grita tanto Mas tanto Ele começa a tremer o chão Irmão Ele treme O país dos Estados Unidos Ele treme o país inteiro O chão Pai Parece um terremoto Mas é só o Hulk Irritado De tão irritado Que ele ficou O maluco tremeu O país inteiro Então antes que o Hulk Fizesse algo Que ocasionasse Um dano mais severo O Homem de Ferro Consegue se conectar Com o satélite Que o Reed Richards Estava construindo Lá no meio da história E consegue atingir o Hulk Com um raio do satélite Fazendo com que ele Se transformasse De volta no Bruce Banner E falar pra vocês Que eu detesto Esse final do satélite Eu odeio É muito anticlimático Eu sempre odeio Tudo que envolve Satélite Resolvendo as paradas Isso me irrita Seja em filme Jogo Quadrinho Série Animação Eu sei que aqui É quadrinho As paradas São exageradas Grandeloquentes E tal É assim mesmo Mas me irrita Eu não gosto É um dos maiores Deus Ex Machina Que tem Ah o satélite Foi atirou E resolveu Eu achei broxante isso Então o exército Pega o Bruce Banner Prende ele Em uma base secreta Em um deserto A 5 quilômetros De profundidade Dando um fim Nessa história Porém Antes de encerrar Nós temos aqui Um momento Que é como se fosse Uma cena pós-créditos Preparando o terreno Para o futuro Do personagem do Hulk A história nos leva Diretamente para sacar Depois da explosão Mostrando Que o filho do Hulk Scar Está vivo Que diferente De sua mãe Caiera Sobreviveu à explosão E pasmem O MCU Acertou na adaptação O Scar é calvo Ok Não é calvo Calvo Como apareceu lá Em Chihulk Calvo pra caçamba Mas ele também Tem um projeto De calvície ali Que indica Que ele vai ser calvo E assim Termina Essa história Em três vídeos Que eu trouxe aqui Pra vocês De Planeta Hulk E Hulk contra o Mundo E depois de passarmos Dentro de toda Essa história De Planeta Hulk Hulk contra o Mundo Nós vemos Como o Hulk É mal aproveitado No cinema Olha o tanto de história Que dá pra tirar Do personagem Planeta Hulk Hulk contra o Mundo Olha como dá pra ir longe Com o Hulk E a Marvel Ou Zou Teve a audácia De desperdiçar Essa história incrível De Planeta Hulk Fazendo Thor Ragnarok Não me entenda mal Eu gosto de Thor Ragnarok Acho divertido E tal Acho ele bem legal Olha a história Que a Marvel Jogou fora Do Planeta Hulk Dava pra ter feito Muita coisa com isso Só usaram Como pano de fundo Lá no Thor Ragnarok Pro Hulk Pô cara Que desperdício E existem rumores Que no futuro Teremos um filme Adaptando Hulk contra o Mundo Dentro do MCU O Mark Ruffalo Desmentiu Falando que o próprio Kevin Feige Contou a ele Que o Hulk Não vai ter filme Aí tem gente Falando que é caô Mentirada Que o Kevin Feige Falou isso Pra não vazar Que o Hulk Vai ter filme Sim Então não temos certeza Se realmente Vai ter um filme De Hulk Contra o Mundo Ou não Mas a única certeza Que eu tenho É que se realmente Tiver um filme De Hulk Contra o Mundo Ele não vai ser bom Gente A Marvel Detesta o Hulk Família Eles odeiam o Hulk Eles não gostam Do personagem Fazem de tudo Pra denegrir A imagem dele Olha tudo que eles Vêm fazendo com o Hulk Guerra Infinita Ultimato X-Hulk Ah Spencer Mas é só por causa Da Universal Que o Hulk É da Universal Não é da Marvel Que a Universal Tem os direitos Do personagem Não mano Então qual é a desculpa Pelo que a Marvel Fez com o Thor E Ultimato E Amor e Trovão Que denegriu A imagem do personagem Também O Thor é da Marvel Não é da Universal Não tem essa não A Marvel Não sabe o que fazer Com o Hulk Não sabe E aí fazem qualquer coisa Ah não Mas fazer Hulk Contra o Mundo É fácil É só fazer igual a HQ Só adaptar direitinho Não família A Marvel O MCU É alérgico A HQ O MCU inteiro O universo compartilhado Da Marvel É baseado Em foda-se A HQ Dane-se os quadrinhos Então Eu prefiro Que eles Nem façam Um filme Baseado em Hulk Contra o Mundo Pra não cagar Em cima De uma das HQs Mais famosas Do personagem Se não há mais famosa Olha o que a Marvel fez Com o Carniceiro dos Deuses E a Poderosa Thor Lá no Amor e Trovão Eu amo o Carniceiro dos Deuses Eu acho que a minha HQ preferida do Thor Olha o que eles fizeram Aquele filme lixo do Amor e Trovão Desperdiçaram Duas HQs incríveis Carniceiro dos Deuses E Poderosa Thor Eu quero mais é que a Marvel Passe longe de Hulk Contra o Mundo Quero mais é que passe longe Então família Comenta aqui Qual é a próxima HQ Que vocês querem Que eu traga Para esse quadro Beleza? Deixa o like Que ajuda demais Beleza? Ajuda mesmo? Se não for inscrito Se inscreve Pra não perder a votação Na comunidade Pra decidir Qual vai ser a próxima HQ Que eu vou trazer aqui Beleza? Beijão família Tamo junto Pronto